Música Tem o nome bem gravado No braço desta viola Que gravei com muito jeito Com uma faca espanhola E com letra bem bonita Que aprendi na escola Quando eu era ainda criança Eu vivia em Carangola De quem é aqui de nome Todo mundo quer saber E tá aí uma pergunta Que não posso responder Isso é um grande segredo Que a ninguém posso dizer E aqui dentro do meu peito Guardarei até morrer Todo mundo pode ver Tá escrito Isabel Nem precisa se dizer Que é nome de mulher Esse nome eu pus ali Pra ler mesmo quem quiser Mas tem gente curiosa Quer saber quem ela é Esse nome minha gente Que tão vendo aí gravado É o retinho de uma história Que ficou no meu passado E nem é mesmo uma história Pra falar bem declarado É o romance de caboto Que no peito tá guardado No peito tá guardado